Música Pesquisa revela que mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho Mas elas ainda enfrentam dificuldades de vagas e salários EPBC altera a data de proibição de circulação de carroças em Porto Alegre Música Boa tarde O calendário que prevê o início das restrições à circulação de carroças na capital foi alterado De acordo com a EPTC, o processo deve começar em seis meses A lei que prevê a suspensão desse tipo de atividade deveria começar a vigorar no mês de março Pelo cronograma inicial, já estaria proibida a circulação de veículos de tração animal e humana Na chamada Zona 1, que corresponde ao trajeto da avenida de Valdo Pereira Paiva Ipiranga até Antônio de Carvalho E depois, seguindo pela Bento Gonçalves, até o limite com o município de Viamão Tem alguns pessoal que trabalha ainda com as carroças que não conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho A gente optou por Portegar para dar mais um tempo para a gente poder ter essa possibilidade A prefeitura se comprometeu a oferecer serviços de inclusão social para as famílias dos condutores de carroças e carrinheiros Para que possam ter novas fontes de renda, depois de não praticarem mais a atividade Mas os principais interessados reclamam da demora no que se refere à realização de cursos Realmente nada está acontecendo O que acontece? A gente faz a inscrição dos companheiros para eles irem lá para fazerem os cursos Tem de mecânico, tem de motorista, tem operador de máquina Só que a gente chega lá para as pessoas fazerem o curso Não acontece o curso, sabe? Ah, agora nós não temos gente e tal No meu pensamento, a única coisa que a gente podia fazer Era indenizar essas pessoas que têm trabalho de carroça Para eles terem a oportunidade de escolher o que eles querem A partir do dia 1º de março de 2016 Todos os veículos de tração animal e humana devem ser retirados de ruas e avenidas de Porto Alegre A exceção, prevista em lei, está nas áreas chamadas de rururbanas Que inclui Lomba do Pinheiro, Restinga, Estrada Chapéu do Sol, Lamia, Ponta Grossa e Ilhas A Prefeitura da capital garante que os cursos profissionalizantes para os carroceiros Vão acontecer durante todo este ano E o primeiro dos sete diálogos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sobre a questão dos pedágios do Estado Acontece hoje a partir das duas e meia da tarde O local será o auditório da Ubra em Carazinho A empresa gaúcha de rodovias também vai participar O debate pode ser acompanhado pelo site www.rs.gov.br E Porto Alegre terá 600 novas vagas em creches até o final de mês de março A Prefeitura quer priorizar as crianças de famílias com alto nível de vulnerabilidade social Trabalhando em parceria com as comunidades Novas unidades de educação infantil Como a Escola Prisma, no Morro Santa Tereza Vão atender mais crianças na capital gaúcha A inauguração em 2013 de cinco instituições comunitárias conveniadas à Prefeitura Vai garantir o aumento de até 600 vagas na rede municipal de ensino Existe muito investimento Tanto do ponto de vista pedagógico como financeiro Para que a gente consiga atender a demanda A partir da equipagem já se começa o processo de seleção Inscrição e seleção das crianças A contratação de educadores E quando esse processo estiver concluído Então se começa a adaptação das crianças na instituição Cada nova instituição vai oferecer 120 vagas Incluindo jardim, berçário e maternal Para crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses de idade Segundo o presidente do núcleo de moradores da Rua Prisma A demanda da comunidade pela escola é antiga Ele vê no novo prédio a conquista e realização de um sonho Eu acho que a educação na vida da criança, na vida do adulto, na vida de quem quer que seja É tudo, né? A pessoa que não tiver uma educação, ela está perdida no mundo Hoje nós temos uma política que, por exemplo, se tivesse um povo com educação Que soubesse o que faria, nós faria a diferença O sorteio das 55 bancas para pescado na Feira do Peixe de Porto Alegre está acontecendo hoje A primeira etapa, agora pela manhã, definiu 35 selecionados À segunda, às duas e meia da tarde, aponta os ocupantes de mais 20 vagas Só concorrem os pescadores que fizeram a inscrição entre 18 e 21 de fevereiro O processo ocorre no mercado público E a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chaves A presidente Dilma Rousseff decretou luta oficial de três dias Direto de Caracas, a jornalista brasileira Bruna Menezes, da Telesur, traz mais informações O Chaves era uma figura que tinha um grande apelo popular aqui Pela população, tinha um carinho muito grande por ele A população mais pobre venezuelana Então o clima é um clima de tristeza Mas também é um clima de certeza de que a luta continua Que morreu a pessoa, mas continua o ideal Quando Hugo Chaves assume, em 99, a Venezuela era um país Em que a economia era praticamente toda voltada ao petróleo Durante todo esse tempo o Chaves fez um projeto de retomada De uma agricultura nacional e de construir indústrias E com grandes parcerias Agora no âmbito social é que eu acho que as vitórias são mais visíveis É um país que acabou com o analfabetismo É um país em que já entregou, no último ano entregou mais de 150 mil casas A pessoas que ficaram desabrigadas por causa das chuvas Hoje a Venezuela é o país menos desigual da América Latina e do Caribe Isso tudo foram conquistas que esses 14 anos do governo Hugo Chaves trouxe para o país Assista depois do intervalo Investimentos vão garantir mais segurança em teatros de Porto Alegre A reforma dos teatros do Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre Pretende dar mais qualidade e segurança para o público, artistas e técnicos Estão previstos investimentos na ordem de 270 mil reais Nesta semana inicia a primeira etapa das obras de infraestrutura do Teatro Renascença E da Sala Álvaro Moreira, que deve durar 90 dias Vão verificar os cabeamentos que manipulam essas varas de movimentação Que penduram cenários, que penduram refletores E também nós vamos trabalhar aqui em cima de um local que se chama Varanda de Procênio Que é um local de trabalho dos técnicos e onde ficam equipamentos elétricos Equipamentos de iluminação Segundo Fábio Cunha, a segurança deve ser o principal item a ser observado na melhoria dos teatros Faltam, por exemplo, saídas de emergência Essa é uma discussão que o sindicato tem trazido já desde 2010, na verdade De alguns acidentes que tivemos na área técnica, tivemos óbitos Então, depois do que aconteceu também em Santa Maria Essas visitas começam a despertar não só para quem trabalha Mas também para o poder público A importância de ouvir quem realmente utiliza esse espaço Os três teatros municipais, Renascença, de Câmara e Sala Álvaro Moreira Recebem cerca de 900 eventos por mês Somente em 2012, 76 mil espectadores prestigiaram os espetáculos Por isso é de suma importância a instalação e manutenção de equipamentos Que possam garantir a segurança dos artistas, frequentadores e funcionários O volume de recursos dessas obras vão ser colocados conforme a necessidade de cada obra Como disse, a prioridade da Prefeitura, a prioridade da Secretaria Municipal da Cultura É deixar com que os espaços culturais que recebem o público porto-alegrense e do Estado inteiro Tenham qualidade tanto para a recepção do público quanto principalmente e também para a questão dos produtores culturais A cada dia as mulheres ganham mais espaço no mercado de trabalho Na região metropolitana de Porto Alegre ocorreu um crescimento nos cargos ocupados Mas mesmo assim ainda há desigualdade de renda se comparado com os homens Cristina é administradora, depois de 15 anos atuando na área, alcançou um cargo de chefia Na minha geração foi um pouquinho mais complicado do que as gerações que estão vindo agora Eu ainda enfrentei no início da carreira bastante um pouco de discriminação Porque eu sou administradora, então comecei trabalhando em indústria, que é uma área mais masculina Além de trabalhar, Cristina toma conta da família Com dois filhos, a responsabilidade financeira do sustento é só dela Cenário vivido por muitas mulheres Segundo dados divulgados hoje, 34,8% dos domicílios de Porto Alegre e região metropolitana Tem a mãe como principal gestora Independente da questão financeira, econômica, de sustento das famílias Nós temos também os desejos das mulheres de ter a sua autonomia, de ter sua carreira Isso também é uma questão que pesa muito E que vem pesando no sentido de que as mulheres não deixam de trabalhar Para constituir a família, para ter filhos O desemprego entre elas diminuiu com o crescimento de cargos ocupados no último ano Um aumento de 1,8% que equivale a 14 mil postos de trabalho Para homens, permaneceu estável O setor que chamou a atenção foi a indústria de transformação Que empregou mais que o dobro de mulheres entre 2011 e 2012 Mas mesmo com estes pontos positivos, ampliou-se a desigualdade de renda entre os sexos Homens continuam com melhores salários A tendência que nós temos é de aumento da proporção da renda oferida pelas mulheres Ou seja, de redução da desigualdade Desde que nós começamos a pesquisa no início dos anos 90 Essa proporção cresceu O TVR Repórter desta quarta-feira está no Clima da Semana do Dia Internacional da Mulher O primeiro programa inédito em 2013 reúne histórias de vida Para falar de educação, trabalho, família, representação política e violência O TVR Repórter conta histórias de vida para mostrar os avanços e os desafios para as mulheres do nosso tempo Helena perdeu o marido e criou cinco filhos Com as faxinas, Lucimara colocou o filho na faculdade e também voltou a estudar Tatiana, a taxista que trabalha de madrugada para garantir a independência financeira Sempre teve elogios bacanas O Brasil está entre os primeiros no ranking da violência contra as mulheres Ainda vivemos um mundo onde as mulheres apanham na cara O TVR Repórter vai ao ar hoje às 10 da noite E tem reprises na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, às 8h30 da noite E no domingo, às 5h da tarde E a seguir você fica com o programa Estação Cultura Mais informações no Jornal da TVS, segunda edição, às 7h30 da noite Nós voltamos amanhã ao meio de 30 Até lá